Fala meus amigos, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo no canal Sem dúvida alguma a Yamaha produz excelentes instrumentos musicais E isso não é diferente quando o assunto é guitarra A Yamaha Pacifica é sinônimo de sucesso E é uma guitarra de qualidade inquestionável no meio dos guitarristas Eu tenho uma história de amor e frustração com essa guitarra Que eu vou contar pra vocês ao longo do vídeo Então vem comigo que hoje você vai conhecer a Yamaha Pacifica J112 Um recado rapidinho antes de continuar o vídeo Não deixe de conferir os links que estão na descrição Tem links pra packs, links pra produtos, links pra downloads gratuitos E links que vão complementar a experiência desse vídeo A linha Pacifica da Yamaha existe desde 1989 E foram sucesso de vendas nos anos 90 Pois elas visavam concorrer com os principais modelos de entrada da Fender E principalmente aqui no Brasil A Yamaha Pacifica foi responsável por catapultar o nome Yamaha no mercado de instrumentos A linha Pacifica possui uma boa variação de modelos A Super Strato e as Telecaster também fizeram bastante sucesso nos anos 90 Como eu disse no começo do vídeo Eu tenho uma história de amor e frustração com essa guitarra Porque a minha primeira guitarra foi uma guitarra décima A Yamaha Pacifica 112 Eu cometi o erro de trocar essa guitarra em uma Jennifer Magnus Podem me crucificar, foi um grande erro Eu era muito iniciante na época Eu era muito fã do Angus Young do ACDC Então eu acabei trocando porque eu achava que o modelo Jennifer Magnus Parecia muito mais com o modelo SG do Angus Young E eu fiquei com essa frustração na cabeça ao longo de todos esses anos E finalmente eu consegui adquirir uma guitarra que é basicamente igual a guitarra que meus pais me deram E hoje você pode ter certeza que essa guitarra aqui não sai daqui de casa E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal É um verniz fosco Que particularmente eu acho muito bonito Possui três captadores Sendo que a configuração dela é HSS Ou seja Rambunca na ponte, single no meio E single no braço Volume e tone e chave de cinco posições Além da ponte tremula Essa guitarra está com três modificações Mas basicamente ela está bem próxima do que seria a original Os carrinhos da ponte eu troquei Eu coloquei esses carrinhos estilo vintage O captador do meio não funcionava mais Então eu tive que trocar Então eu coloquei esse captador Fleor aqui no meio Essa guitarra ela está com upgrade também De tarraxas blindadas De fábrica ela vem com tarraxas semi blindadas E eu vou fazer um upgrade também nessa parte desse instrumento Você vai encontrar algumas variações desse modelo Você pode encontrar com a escala clara Escudo e captadores pretos Como eu já disse anteriormente Tarraxas semi blindadas ou não E tem modelos que você vai encontrar com o corpo de Agatis Ou com o corpo de Alder E como vocês podem perceber Essa guitarra é de braço parafusado Porém o acesso às últimas casas É feito de uma forma muito tranquila Um detalhe que eu acho muito legal nessa guitarra É que aqui no tensor tem uma tampa de plástico Eu acho isso bacana Porque geralmente as extratocasses não tem Isso é um diferencial dessa guitarra É um diferencial dessa guitarra Eu acho que essa guitarra é um excelente custo-benefício Não somente pelo valor que você pode encontrar por aí Também pela qualidade que o instrumento entrega Porque os captadores que vêm de fábrica são legais O braço é muito confortável É uma guitarra que regula muito bem E ela já te oferece também uma qualidade Um pouco melhor do que algumas guitarras baratas Que você vai encontrar por aí Então galera, lembrando Não deixa de conferir os links que estão na descrição Tem links para packs Links para produtos Links para downloads gratuitos E links que vão complementar a experiência desse vídeo Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe, né? Deixa aquele like Se inscreve no canal E comenta aqui embaixo o que vocês acharam Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau